E aí, clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Ori and the Will of the Wisps Metroidvania sensacional pra PC e Xbox One Vamos continuar de onde estávamos no último episódio, terceiro episódio da série, vamos lá Muito bem, no último episódio a gente pegou o Dash, o arco E é isso, hoje a gente vai continuar explorando, vamos sentar lá no Guardião do Pântano Trocar uma ideia, e é isso É isso que tem pra hoje Os episódios da nossa série demoram aí por volta de 30 a 40 minutos, então paciência A gente tenta explorar ao máximo Para esse portal, antes havia enchente aqui, a gente liberou no último episódio Ao todo nós exploramos em dois vídeos 8% do mapa Fazendo um rápido cálculo A gente vai ter aí nessa série por volta de 350 vídeos Vamos lá O Ori é um papelzinho, a gente já tá bem ruim aqui, beleza Já tem o save pra recuperar vida Esse tipo de portão aí a gente consegue teleportar pra outros pontos do mapa Se a gente quiser explorar ali embaixo, rapidinho a gente iria Mas por enquanto não, por enquanto vamos colher upgrades E é isso, colher upgrades e dar uma volta aí no mapa O chefe, tá de brincadeira, é o tamanho do besouro Eu não dou conta Vamos tentar empreender o padrão dele Bateu Tomamos Tomamos Tá, fica batendo a bundinha dele, tranquilo A gente quase não tira HP dele, isso é um problema Se ele não tiver novos ataques Tomamos Um dos ataques falha, não sei por que Tem um HP bem, bem elástico, viu Isso que é legal O Ori é um blind forest, a gente normalmente corria só dos inimigos gigantes A gente só tinha como arma umas bolinhas E agora a gente tem espada arco marrita Derrotando o besouro gigante Os besouros menores pra mim são mais desafiadores São bem mais difíceis que esse aqui Beleza, vamos continuar Esses inimigos do discospe, negócio explosivo Pelo menos faziam assim no jogo anterior O que que tem pra cá? Inalcançável Nossa, nossa Tomamos um combo de dano Por todos os lados Duvido se ele tem que cuspir aqui Vou jogar um menininho ali pra baixo Infelizmente eles explodem Um árvore de upgrades Era isso que eu queria de Natal Muitos upgrades logo de cara, viu Estou surpreso aí com o jogo Golpe Você obteve uma nova habilidade Beleza Vamos pular Ah, que legal Já tem uma leve probleminha Um leve probleminha Posso pular aqui, né A parede que eu grudo Basilha de luz espiritual grande Bom, com isso Acho que a gente tem tudo necessário Pra explorar quase a totalidade De áreas, sei lá Pelo menos O outro ore Os principais upgrades eram esses Ué Quieto Esse bicho explode Ah, olha só que interessante A gente consegue refletir Refletir Os bagulhinhos É bem interessante É uma É uma Skill Bem Bem versátil Você usa pra muita coisa Uh Quase, hein Mas é o seguinte A gente vai continuar aqui Deu uma leve engasgadinha Deu uma leve engasgadinha Do lado certo Não estamos De jeito nenhum A gente está indo Do lado certo Isso aqui é outro chefe Logo em seguida Será? Vamos tentar Completar o objetivo Certo? E depois a gente volta Vamos escalando Mais upgrade, fragmento de célula de vida Cada vez mais fortinhos Muito bem A música é muito bela E agora, o que fazer? Eu queria ali pegar Terei que exercer da criatividade Não deu certo E se? Não está bom Ah, dá para pular aqui É a vitória, né? Achei que tinha que fazer algo muito mais engenhoso Malabarista Bem, agora o menino vai cuspir aqui e a gente consegue escalar Uma boa Duvido, duvido se eu cuspir aqui Normalmente eu morri em areia muitas e muitas vezes Vou chegar Floresta Minha cebosa Floresta silenciosa, está certo Ele está quase chegando lá Naquele negócio A música está ausente Está aí Guardião Isso é imenso, né? Realmente é imenso Ah, Rook Um espírito no meu pântano Então os Moki estavam certos Eu queria acreditar Mas já faz tanto tempo Eu sou Kulok E você é bem-vindo ao meu pântano Pequenino Os Moki me contaram que você está procurando Eu sou sua amiga Uma coruja Ela caiu lá longe A leste Agora vamos ver onde ela está A corujinha A floresta silenciosa está com ela agora Onde não há mais corujas Nossa Centenas de corujas mortas Fossilizadas Antes o canal atrás de mim levava até lá Mas as águas ficaram sujas e intransponíveis Mas há um caminho Na nascente a oeste Existe um grande moinho silencioso Se você colocasse suas rodas em movimento As águas correriam limpas novamente Eu acompanharei você Mas os Moki precisam de mim Contudo posso lhe dar uma coisa Um fragmento de luz antiga Que já iluminou essa selva As bolinhas Espero que sua avó seja seu guia por essa terra perigosa Eu sou a voz da floresta Não vejo seu povo há muito tempo E há muito deixei o pântano Mas darei meu melhor A nascente precisa de nossa ajuda Agora vá a nascente Ensina as águas correrem novamente Deu uma engalugadinha Tá ali a nascente E como que a gente chega lá? Bom, a gente pegou um upgrade que permite chegar ali A voz da floresta Sua vida e sua energia aumentam Aumentam, aumentam nossas coisas Vamos dar uma explorada aqui Olha Os Moki As águas que são escuras Não podemos pescar Água ruim Água triste O moinho está quieto Por isso Que as águas estão paradas O sapo já falou Ah Então talvez Todas as áreas Com água turva Vão se tornar Nadáveis Se é que dá pra dizer assim Que burrice Mas ainda bem que esse jogo Não penaliza a gente com o save A gente nasce logo em seguida Vocês não tem noção Quem não jogou Wario 1 Não tem noção A tristeza que é Bom O que faremos O que faremos Aqui a gente pode escalar agora Que legal Os Moki puxaram mais uma alavanca Eberaram o nosso acesso Os inimigos podem ser usados também Para alcançar áreas mais altas A gente faz assim E deu ruim Tenta fazer ele cuspir mais baixo Tem que fazer uma curva mais substancial Eita Mais pra baixo Aê Conseguimos Minério Gorlec Eu ainda não sei pra que serve Mas serve pra algo Uh Vai aparecer algum bicho Quem derrubou o meu muro O passarinho aí O macaque Vem cá Vamos dar uma boa olhada em você Esse é outro cara Não é o mesmo Clareiras da nascente Pode deixar Já estou indo aí Vamos falar com o Toque Skork Que surpresa Que surpresa vê-lo aqui Até que este lugar não é ruim Pra costumar um vinho Não que eu tenha planos De me assentar Fiquei sabendo Que aquele velho Gorlec Grom Quero melhorar ainda mais Essas clareiras Ele deveia começar Limpando a água Nossa missão É limpar a água Vamos falar com o Grom Não imaginei que os rumores Fossem verdadeiros Mas aqui estava Você Neewyn Abriga um espírito novamente Você deu um jeito Naquele muro rapidinho Acho que minhas habilidades De construção Não são como antigamente Mesmo assim Prometi fornecer Abrigo contra a degradação Aqui Essas clareiras Estão contando Comigo espírito Mas sem esse minério Peseio que Vais apontar Todo mundo E os materiais Que preciso Foram abandonados Quando meu povo Fugiu para as minas Sem os recursos Adequados Bem Meu sonho De um refúgio Pode acabar Antes mesmo de começar Com um pouco de minério Gorlek Posso transformar Essas clareiras Em um refúgio Vamos ver os projetos Conserte a fonte espiritual Pode teletransportar Vamos consertar Porque a gente tem Um minério Já vou começar Agora que estou construindo De novo Posso dizer que sou Um verdadeiro Gorlek Mais uma vez Restaram poucos Gorleks de verdade Então Cuidado se vir alguém Parecido comigo por aí Nem todos nós Escapamos da corrupção Com o tempo Ó O homem é bom De construção Antes do nosso lar Ser engolido pela areia Nos espíritos Viam potencial No milério Gorlek Eles desapareceram Antes de terem a chance De testar Que construímos para eles Mas agora Você e você Quando é que você voltou Isso pode mudar Pode me ajudar Em outro projeto Não Não tenho Não tenho Milério Gorlek Vamos salvar Ou que beleza Pântanos inteiro 52% Gruta Coloque 80% E a gente está Em um lugar Nada a ver Nada a ver E se a gente tentar Explorar esse pedacinho Antes de terminar o vídeo O que vocês acham Tem um minério aqui Parece promissor Será que a gente vai fazer Essas coisas Ou não Vamos teletransportar Para onde a gente pode ir Tudo que é cinza Não foi explorado É isso? Vamos aqui Vamos teletransportar Por ali Voltar um pouquinho 50% Só Daquela área Nossa Mas É muita Muita animação Mesmo Muito bem A gente não chegou A olhar aqui Tudo que está cinza É que apareceu Com o mapa Mas a gente não conseguiu Desenvolver Aqui nós temos Água suja Mais uma bolinha Para a minha Célula de bebida É Definitivamente A gente já consegue Subir aqui Tenta decorar Parece um desafio Um tanto Chegamos aqui Chegamos aqui Em cima Para quê? Para nada Está fechado O caminho está fechado Que bom Tá Tomou A pena Que a gente Volta aqui Para cima Eu podia escalar aqui Desde o começo Desde o começo Bom Vamos Sei lá O que eu faço Agora Vamos voltar Você é fora Cara Você está muito nervoso Segurar uma vidinha E se a gente For Ali para baixo Talvez eu esteja fazendo Tudo isso em bom Definitivamente Também não tem Que ser feito Aqui A gente pode Subir aqui Pegar mais um fragmento De energia O único ponto Bom De dar uma exploradinha A mais Agora É melhorar Nossa vida Está baixo Vamos lá Para cá Olha só Olha só Que legal Realmente Foi importante Voltar aqui Viu Apesar de logo No começo Do vídeo Falar para não Fazer isso Mais uma bolinha Fragmento de energia Espera aí Deixa eu dar uma olhada Pode ir para cá O importante Derrotando os inimigos Não pode ficar sem derrotar os inimigos Porque senão não dá para comprar Os upgrades Os amuletos Que são fragmentos Não são amuletos Eu teme falar em amuletos O que será Tem o rio Nossa Já decorei tudo O mapa Mais um minério Gorlek Para as construções Aqui Ah Aqui é uma área interessante É uma área de inimigos Vários inimigos Vários inimigos Vamos lá Meio complicado Esses bichos Foi um Puxa muito rápido Olha Eu não sabia Que a vida retomava Aqui Quase Muito bom Muito bom Um inimigo Um inimigo Derrota o outro Nossa Foi um Foi um Puxa muito Sofrido Foi Foi muito Sofrido Foi Mas a gente Conseguiu Abrir A área Ainda está apanhando Pacto de vida Pacto de vida Gaste vida Para lançar magias Quando estiver Sem energia Aí Mais um Fragmento espiritual E agora O que a gente faz Bom A gente tem que ir aqui Chega de brincar Por que que eu não posso Ser aqui Para baixo Mesmo Nossa Rapaz Que surra E se eu fizer assim E se eu fizer assim E se eu fizer assim Quantas vezes eu vou morrer Para os bichinhos Até começar a jogar Com inteligência É isso que vai acontecer Olha só que legal Agora a gente consegue Subir aqui Tudo isso Para essa bolinha Você está aí doido Está valendo Está valendo Não está ruim não Aqui está tudo Olha tem um carinha Aqui Será uma só de Ah bem-vindo Chegou na hora certa Acabei de decifrar Essas pedras Fora do observador comum Elas podem parecer Um monte de rochas Mas para mim São uma chave Percebe como Algumas são longas E outras curtas Elas são notas De uma canção Ali atrás Tenho certeza Que Essa canção Abre o portão Para os túneis Da meia-noite Só não sei como Encontro o artefato Nos túneis Da meia-noite Eu acho que A gente não deveria Vim para cá Vamos tentar entender A música Três alto Alto, baixo, médio Médio, alto, baixo, alto Ah, era o contrário Abrimos Nos túneis Missão atualizada Você abriu caminho Para os túneis Da meia-noite Bom trabalho Não era bem Essa missão Mas tá bom Abrimos Tá aberto Minha nossa Túneis da meia-noite Ah, um save Vamos fazer o seguinte Olha só O que a gente fez A gente Pegou um upgrade Agora a gente Conseguimos ter Uma mobilidade melhor A gente tá com muito dinheiro Muitas bolinhas amarelas Enfrentamos um chefe Conversamos com um sapo Encontramos uma cidade E voltamos para reexplorar A primeira área A gente explorou pouco Eu falei para a gente Não explorar de novo Mas Talvez não seja a hora certa Mas a gente voltou E achou essa área Através dessa música Interpretando as rochas Do fome Tá bom por hoje Gostaram aí do Ori? Mais um episódio Deixa o seu like Se gostou Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente joga Jogozinho de Metroidvania Recomendações E alguns jogos Que eu tenho vontade de jogar Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade